Oi pessoal, estamos indo para o sítio hoje e está todo mundo aqui, o Danielzinho, dá oi filho Oi, olha aqui a Lulu, deu um oi, olha como ela é simpática na câmera já E vamos lá para o sítio, está meio chuvoso, mas há pouquinho O Hélio do Sabino está ali, a irmã dele está aqui dirigindo e vamos lá, na hora que chegar lá eu gravo um pouquinho para vocês Né Daniel, Danielzinha do rumo, papai vai abrir a porteira Está cansadinho né filho Meu celular desligou, não sei se ele descarregou Ah, descarregou, sabe por quê? Porque aqui descarrega as coisas muito rápido Por isso que eu desliguei o meu Abrindo a porteira do lado errado Chegamos, graças a Deus Chegamos agora né, vamos lá, lá na casa, lá na frente A gente vai viajar passar um mês né, eu tenho descarregaço, mas não é mesmo, mas por viajar vou passar um mês Ah, vai no maninho A gente vai tirar o sítio de bumbum Tá, fica aí Ah, vai atrás, tá aqui Mais outra, mais outra Uh, você tem um bumbum Trouxe um monte de bumbum, ele vai estourar, você não vai correr não Vai ter bumbum E aí, tia Oi, linda Arrancação forte Ó, Terezão que assistiu o canal, né, Terezão Opa Dá um abraço nela Dá um abraço na prima, ele tava morrendo de saudade dela Aí, Mayara, da grandona Chorou Ele, ó, eu quero ir junto Agora vamos lá cumprimentar o primo Miguel Bora lá Ó, Leidiane vai fazer o primo Miguel Fazer uma arte, vamos ver se vai dar certo a arte dela Fazer uma graça Tá bom, Leid? Cuidado, Leid? Não vai lá não Fica aqui O que vai vai fazer a Emília? Ah Mas não era O que tem ali? Não tem tia Ih, Leid, ó Tia, o que que tá dentro da garrafa? O que que é aquilo? Era pra causar uma explosão Vai lá, Leid, pega lá de novo Tô louca se eu chego na porta O que que aconteceu, Leid? Mas o que que você chegou lá? É o cal É o cal Ai, eu vou lá pegar Ai, gente, vai lá pegar, não estourou, até agora não estoura mais Ou às vezes eu chacoalhei pouco É É É, faz o violino que vem lá e vê Vai lá, Leid, vai lá, Leid Todo mundo querendo ver a explosão Mas ninguém quer ir lá, né? Ninguém quer ir lá Vai, Pé Quem se habilita? Quem se habilita? Quem se habilita? Ai, cuidado, ele tem medo É mesmo? É mesmo? Ele tem medo Ele fuziu, ó Ele fuziu Ele foi lá Ele caiu, ele achou Um da tentativa da Leid Que bomba é essa que não explode? Sai, Daniela Ela tá querendo ser a mulher bomba Não explodiu a segunda tentativa da Leid Tá faltando Eu acho que tá faltando alguma Não, 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 não Vai não, vai não Não Vai que você chega lá e explode Leid, eu acho que tá faltando Faltando alguma coisa Ai, falou que é quatro dedos de cal E dois dedos de água Será que não é encher, não? Ah, eu sei que chacoaia, chacoaia E joga Eu tampei bem tampado Será? Agora o pau branquinha E eu joguei logo ali Queijo Eu acho que não pode tampar Estão tampado Porque aí o gás não sai Será? Acho que na hora Não, o gás tem que ficar preso Aí pra ela estourar, né? Eu acho que ele tá fazendo gás Tá meio Ou tá sendo líquido Vamos lá ver? Vamos lá Eu tenho medo Vamos, Leid Tem medo Lá que eu vou ter medo? O outro até agora não explodiu No máximo que nós vai sair Labusada de branco de lá É, mas tem que estourar Então Aquele outro lá não estourou, Leid Ah, será? Será que vai estar estourado, né? Não vai estourar não Pode pegar Pode pegar Tipo assim Vai lá você Mas tem que tirar do caminho E se você passar um carro E por cima explodir o trem Vai dar uma bicuda lá mesmo Ah, vou Aí eu dou uma bicuda E o trem Olha a brincadeira Vamos lá Vamos ver Vai, Valesca Uhul A Thalita Agora a Thalita Vai, foi a Thalita De lá para a Thalita Que entrou agora Briga pro Daniel Briga pro Daniel Uhul Uhul Sai Daniel Sai Danielzinho Deixa aquilo Brinca com o Daniel Daniel, vou brincar É só um Ele vai jogar pra você E você vai jogar pra ele Não, tem que ser mais perto 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 dele Vai, joga pra ele Vai Tem que pegar Opa Essa bexiga é boa Vai Vai Pega Agora fica vendo quem vai perder lá Vamos ver Quem vai molhar Quais? Ah De novo, vamos lá Tinha que cozinhar uns ovos Pra carregar o ovo na colher Pode ser o de Angola De Angola X Pra quebrar Ah, então Ah, pode ser o do 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 de Angola É, pode ser o do do de Angola Não cai não, gente Não, se fosse eu Deixa eu pegar o outro balão d'água No chão No chão Balão d'água Aham Ah Vou dar uma Vou dar uma Vou dar uma Mais uma Ah, não Tá no chão Não Essa aqui é sua Mais uma Já tem Eu Daniel Daniel É Eu 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 É o coeficiente! Ai! É o tesouro! Ele já matou! Ó, Tarly, só é um bicho! Massa! Torme, torme rapaz! Tá melhor de balanço, hein? Né? Eu já apertei ele muito! Estourou! Isso aí é batata de quem? Vai! 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 Tadinho! 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 Tomou um banho! O menino tava precisando, né? Mas ele que quis, né? Ele falou, pode jogar! Você pega! Então eu vou jogar! Tadinho! 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 Vem, menininha! Vai, menina! Vai, menina! Eu me pego! Eu me pego ainda! Que massa, menina! Vai, menina, mamão! Vai, vai, vai! Vai! Vai, eu vou pular! Ai, ó, o time que lá ganhou! Aê! Vamos lá ver a Lady Anne da mamãe pra bezerra! Vai todo mundo! Mas ela ficou uma sarna, não foi da gente! Sério? Ai, lasquida! Olha! Ela toma tudo só... Olha lá, os meninos indo em cima, ela não vai! Não, não, ele ficou uma sarna! Não, Daniel! Não, não, não! Se não, ela vai embora! Não, ela não morre, não! Deita a Lady! Ah, deita a Lady! Nossa! Deixa a Lady ir e depois vocês vão! Volta, Daniel! Vai ficar ali! Senta ali! A mãe dela morreu, é? Dá, dá, dá! Mas ela não sabe o que é que ela faz com a mãe! É? Aí ela ficou sozinha! É! Eu não sei, falei! Sério? Oi, gente! Vamos deixar só ela! Daniel! Não, não pode fazer ela, ela vim pra rapidão! Corre, Miriam! É rápido! Vamos ver a bezerrinha! Não, bezerrinha ou bezerrante? Bezerrinha! Tia! Por que não dá mais lente? Mais! Ela tomou uma dessa de manhã e outra tarde? Não chega atrás dela, não! Senão ela dá uns... Só se eu segurar no rabo dela, que eu não tô com isso! Ela já tá acabando o leite dela! Ela tá fazendo barulhinho! Sai daí! Deixa eu gravar! Corre, 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 corre! Ela viu, gente! É bom pra você! Que bonita! Ali, ó! Você pega no rabo dele! Ui! Ela dá um cincão! É, ela dá! Cuidado! Sai daí, Caio! Sai daí, Caio! Tu leva um coice aí! Olha lá, Elou! A Lady! Tchuca, tchuca! A Lady, essa vasilha... Esse lixo agora é bom, né? Sai de perto! É dando de Jamel! Aham! Acelerando! Não pra ela! Eu já dei pra outros, né? Olha, ela tá brava! Tem que segurar o bico! Tem que mais agora! Tá vendo? Já foi tudo! Menos de um minuto! Agora ela vai atrás de nós! Sério? Deixa eu ver agora, bonitinha! Vem, então! Agora ela vem! Cuidado o pé! É a varinha! Só bora! Ela vai correr atrás de quem tá com a mamadeira! Tá linda! Você quer uma bebeirinha? Você quer uma bebeirinha? Vai, Daniel! Vamos pra lá, então! Segura a Ayla! Vem, só! A Lady, ó! Corre, Lady! Desça a mamãe, deixa eu florear! Ela dá pra lá! Deixa, deixa, Lady! Solta, solta! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, cachorro! Cachorro! Não é cachorro, não, menina! É, Jesus! Que eu vou só um pouquinho mais! É! Solta ela, Lady! Eu! Quer subir ali em cima? Olá, olá, olá! Tá oi, mãe! Para, por isso! Tem medo? É um cachorro! Cuidado! Ela dá coice! Vai, quer levar um coice na cara, mulher? Que eu vá te quebrar esse marinho? Ele quer! Corre! Vai, fica todo mundo aqui! Eu vou tirar uma foto! Ô, Lady! Vem tirar foto! Todo mundo no tronco! Todo mundo no tronco, mas ninguém trabalha! Na época da escravidão, eu queria ver algum deles assim! Pois é! A academia não tá fazendo efeito, não! Que tá chamando, que tá chamando! Eu vou ter as crianças! Que tá chamando, menina! Olha lá, é o outro! Que peda! Ui! Ó, meu braço! O braço! Rapaz! A academia foi a minha caba! Ei! Ó, os braços! Ó, a balessa tá falando assim, ó! Os braços viram, os braços não viram o rio aqui lá, ó! Vai, Daniel, força! Levanta, Daniel! Sai, Valesca! Valesca, sai da frente! Vai, Mayara! Puxa, Daniel! Puxa, Mayara! Puxa, caramba! Vai, Daniel! Vai perder a placreana, Daniel! Ó, Mayara! Vai perder, Mayara! Daniel, põe a força aí, guri! Daniel, põe a força aí! Entregaram o jogo já! Não quer entregar o jogo não, lá! Vai soltar, eles vão cair! Puxa, Daniel! As duas mãos, Daniel! Põe a força aí, guri! A sua irmã lá é moçã aqui! Vai, Mayara! Vai, Mayara! Vira esse jogo! Daniel, segura, guri! Ela ganhou! Daniel, liga o turbo aí! Liga a força turbo! Cansaram! Ah, entregaram! Entregaram! Cansaram! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ficou sério, agora diz que é os dois cavalão Contra dois pequenininhos valendo bombom Ih, perderam já Perderam bombom Já perderam, Daniel, não vai ganhar bombom O grandinho ali Ele desesperou Quando um cavalão Vamos encontrar a mulher Perdeu o pequeno primeiro Quem escolhe agora é os vencedores Quem ganhou a disputa vai ganhar bombom Dois chocolates escolhidos Ah, mas me dá o diamante negro Não, o primeiro ganhador escolhe O primeiro ganhou a disputa vai ganhar bombom